O exército da Colômbia prendeu seis brasileiros acusados de mineração ilegal na Amazônia. A operação prendeu ainda maquinários que, segundo o governo colombiano, são de posse de grupos armados do país. A operação foi uma ofensiva do governo de esquerda, recém-impossado no país de Gustavo Petro. Reportagem de Vitor Hugo Salina. Militares colombianos capturaram seis brasileiros que extraíam ouro ilegalmente da floresta amazônica usando quatro dragas que foram destruídas. A operação foi realizada no âmbito da ofensiva ordenada pelo governo do presidente esquerdista Gustavo Petro, recém-impossado. Desde o final de agosto, as forças militares destruíram doze máquinas, entre elas as quatro que foram localizadas nas últimas horas, nas imediações do Rio Pureté, no departamento colombiano do Amazonas, no extremo sul da Colômbia, na fronteira com o Brasil. O comandante nacional do Exército da Colômbia, general Galindo, afirmou que os brasileiros detidos aparentemente estariam a serviço do grupo armado Comandos de la Fronteira, uma organização formada por ex-guerrilheiros e paramilitares. Segundo o general, a apreensão dessas máquinas afetou as finanças dos grupos armados organizados, que lucram com essa atividade ilegal. O narcotráfico e o garimpo ilegal são atividades que sustentam grupos terroristas armados que enfrentam o Estado colombiano há décadas. Especialistas afirmam que essas atividades de garimpo ilegal de ouro e outros materiais são mais rentáveis para o bolso desses grupos do que mesmo a produção e o tráfico de cocaína.